Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vamos seguir nossa onda aqui de produzir nossos perfis. Sim, ontem a gente já começou falando de Pedrinho, ontem a gente começou falando de Cauã. Quero falar do máximo de jogadores possíveis, né? Já que a gente tá fazendo essa descrição, essa análise, esse entendimento do que o jogador pode render. Acho legal a gente fazer de Julimar, fazer de Jajá, fazer de Reinaldo. Como eu falei, alguns já estão prontos, outros vão sair nos próximos dias. Quem será que vai ser o escolhido pra sair amanhã de Jajá? Jadson, que deve atuar no Campeonato Paranaense? Raimar? Edu? Luan Patrick? Leolink? Bento? Vamos ver, amanhã eu trago mais nomes, mas é o momento pra falar de Matheus Anjos. E eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários sobre Matheus Anjos. Faz o seguinte, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta lá o que você acha do Matheus Anjos. Porque eu acho que é um cara que divide a torcida. Apesar de ter só 22 anos, muita gente acha que já foi assim. Não adianta mais apostar no Matheus Anjos, foi um cara que não se aprovou, foi um cara que não se comprovou. Melhor dar chance pra outros jogadores atuarem, receberem esses minutos que o Matheus vem recebendo. Pode ser uma situação, mas tem muita gente, e eu estou incluso nesse grupo, porque acredito que ele merece mais minutos a um jogador com uma característica assim, que, por exemplo, no elenco talvez só o Jadson tem. Então, acho que é importante você ter o Matheus Anjos. Depois da Série B que ele disputou, vestindo a camisa do Paraná, na temporada passada, eu já acreditava que ele merecia ser utilizado. Quando o Dorival chamou ele pra treinar, eu fiquei até empolgado assim. Eu queria ver o Matheus, um cara mais cerebral, um cara que acha passes, um cara que trabalha perto da área e consegue encontrar ali nuances, sabe? Então, eu já queria ver o Matheus sendo utilizado pelo Atlético nessa temporada. Foi emprestado pelo Botafogo de São Paulo, e pro Botafogo de São Paulo, né? Não pelo Botafogo de São Paulo. E assim como no Paraná, também foi um destaque positivo. Não jogou em grandes equipes. Então, o Paraná quanto o Botafogo, por exemplo, não conseguiram uma campanha de acesso. Eu acho que isso faz muita diferença. Se o Iago César não estivesse no Cuiabá, que foi um time que se destacou na temporada, será que ele tinha feito uma temporada tão boa? Se o Denner estivesse na Chapecoense, será que ele conseguiria ter ajudado tanto a Chapecoense a se promover? A gente não sabe, né? Então, o Matheus Anjos fez parte de times medianos pra baixo. Times que foram até rebaixados, como foi o caso do Botafogo. Mas ele conseguiu se destacar. Então, eu acho um valor muito grande pra gente olhar. É um jogador raro. Cada vez menos a gente tem jogadores que pensam, sabe? É um jogador que pensa. Assim como eu falei do Cauã, é um jogador que a bola vai chegar nele. Pode não sair o melhor passe do mundo. Mas vai sair uma ideia muito boa. Ele quer entender o jogo. E o meu campo do Atlético, durante grande parte da temporada 2020, foi mais força, foi mais respiração, foi mais camisa suada do que pensamento. O Atlético teve muita dificuldade de ficar com a bola desde o 2020. E eu acho o Matheus um grande expoente, um grande potencial pra ser um cara que prende mais a bola, faz o Atlético sufocar mais o adversário, faz o jogo girar, sabe? Eu acho isso muito importante, você ter jogadores com essa característica. Porque, às vezes, você não consegue um gol no primeiro tempo, e você precisa de jogadores que saibam entender como enfiar uma bola, como achar um passe, sabe? Porque é difícil, cara. Cada vez mais no futebol, ver um jogo de espaço em relação a um jogo de bola, sabe? Você entender os espaços é mais importante do que você saber o que fazer com a bola. E eu acho que jogadores cerebrais, jogadores criativos, têm essas duas questões muito entrelaçadas. A bola e o espaço atuam basicamente juntos. Eu acho que o Matheus é um cara que traz isso. Além de ser esse cara criativo, além de ser esse cara, esse pensador do jogo ali, o cara que trata muito bem a bola, é um cara que também chega muito bem na área pra finalizar, faz os seus golzinhos, ajuda o time ali em ações ofensivas. Então, como eu falei já ao longo dos vídeos aqui no canal, o Atlético teve muita dificuldade com o meio campo. Então, cada jogador que chegar pro meio campo, e o Matheus já retornou com moral, porque já foi titular ali na mistuoso contra o Rio Branco, e pelo que tudo indica, a gente não viu o jogo, mas pelos relatos atuou bem, marcou gol e tudo mais, é um jogador que vai ter uma minutagem interessante nesse Paraná, pra mostrar esse potencial, pra ser um jogador importante, mais uma conquista. Já participou da conquista do Paranense de 2019, né? Então, é um jogador, assim, com um talento muito interessante de se observar, uma característica rara no elemento atlético. Como eu falei, com essa capacidade, eu só lembrava do Jadson, então vale muito a pena a gente olhar com carinho, a gente postar no Matheus Anjos. E vamos ver, são só 22 anos, é um cara que ainda tem potencial a ser explorado, e atuando num clube maior, atuando num clube melhor, atuando com companheiros melhores, eu tenho certeza que ele vai desenvolver ainda mais, e vai ajudar ainda mais o atleta. Beleza? Tamo junto a nós, mais um perfil de um jogador, quero saber a opinião de vocês, como eu falei, e quero que vocês deixem aqui, também, comentários. Ah, quero que faça do Julimar, ah, quero que faça do Reinaldo, ah, quero que faça do Edu, ah, quero que faça de, sei lá quem, sabe, do Alvarado. Como é que o Alvarado joga? Então, eu quero saber a opinião de vocês, quem vocês querem que eu faça os próximos perfis aqui, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.